Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vazou aqui do nada um trecho do próximo trailer de Homem-Aranha sem volta pra casa. Supostamente o trailer final que revelaria os três aranhas juntos. Aparecem os três aranhas juntos aqui? Vamos ver isso. Tá aqui, é esse trailer aqui na frente, mas antes de continuar eu quero fazer algumas ressalvas, tá? Tá? Lógico, sim, isso aqui pode ser falso, pode ser uma montagem. Entretanto, nós estamos vindo aí de um período onde vários vazamentos foram comprovados verdade, né? Por exemplo, recentemente eu assisti Eternos, fiz um vídeo aqui no canal, tá o link aqui embaixo pra você assistir, e eu comentei como alguns vazamentos eram 100% precisos sobre o filme. Então isso é surreal, já é um indício de que algumas pessoas que realmente sabem estão falando. E quando se trata de Homem-Aranha sem volta pra casa, nossa, todo o lance do retorno de antigos vilões, da reunião desses vilões no filme, do filme do Homem-Aranha ser um filme do multiverso, tudo isso eram rumores um tempo atrás, eram só supostos vazamentos e foram aos pouquinhos sendo confirmados. E, mais que tudo, antes do trailer oficial sair, o primeiro teaser trailer oficial, ele vazou, vazou sem efeitos especiais. Então já existe um precedente no filme Homem-Aranha desse tipo de coisa, de vazamentos de bastidores e vazamentos que são comprovados verdadeiros. Então existe aí uma boa chance, eu diria, disso aqui ser real. Mas, claro, colocando o pé atrás, sempre pode ser uma montagem escrota. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir isso aqui e vamos analisar primeiro como se fosse verdadeiro, tá? Vamos analisar os pontos positivos disso e depois a gente vai desmontando o que pode tornar isso aqui falso. Pode ser? Vamos seguir assim então, mas deixa eu só te pedir pra se inscrever e ativar as notificações pra ficar informado aqui quando os próximos vídeos saírem. Adoraria ter a sua companhia e muito obrigado pra você que já faz parte da família Lucia, tá sempre aqui me acompanhando. Muito obrigado, abraço de coração e vamos continuar. Vou dar play aqui. Olha aí, Homem-Aranha. Olha só! Imagina um fim do trailer assim. Imagina um fim de trailer desses. Porque é exatamente o que parece, ó. O Aranha chegou. Os outros Aranhas aparecem. É muito finzinho de trailer, não é? O que nós podemos identificar aqui? Primeiro, né? Cena da ponte. Isso aqui pode muito bem ser a mesma cena da ponte onde o Doutor Octopus aparece lá no primeiro teaser trailer. Poderia ser, né? No caso. Aquela cena da ponte. E a mesma cena onde o Doutor Octopus pega o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Que tá usando o traje do Aranha de Ferro. Então, pode ser exatamente essa mesma cena. Aí. Outra coisa. Ele chega. E levanta. Uma coisa aqui. Não. Vamos do lado positivo primeiro, né? Ele levanta e chegam os outros Aranhas. Algumas coisas aqui bem interessantes, né? Você vê que esse cenário é muito bem feito, né? Então, foi pego de algum lugar. Isso aqui não parece uma montagem. O cenário em si, né? Não parece uma montagem. E se formos olhar as roupas, parece muito aqui, ó. A imagem tá péssima, né? A imagem tá horrível. Mas, parece um pouco o Aranha do Tom Holland com o traje do Aranha de Ferro. Aqui, tá um pouquinho parrudo, né? Então, pode ser o Aranha do Tobey Maguire. E aqui, tá um Homem-Aranha mais magro, né? Pode ser o Aranha do Andrew Garfield. Isso aqui se encaixa bastante com aqueles rumores de que o próximo trailer terminaria mostrando os três Aranhas juntos. E se essa aí for a cena não finalizada desse momento final? E se for isso? Será que é possível? Olha, como eu já falei, né? Tem acontecido muitos vazamentos de Homem-Aranha 3 sem volta pra casa. E só faltam confirmar os outros Aranhas aí nesse filme mesmo. Então, o padrão é o mesmo, sabe? Alguém filmando de uma tela, né? Então, acho que existe uma possibilidade disso ser real. É grande, não sei, mas existe. Agora, vamos pegar, vamos puxar pro lado negativo. Por mais que o cenário pareça bem verossímil, né? Como se fosse uma imagem real do trailer. Nós já comentamos hoje algumas imagens que tinham vazado, né? De um vídeo anterior. Que mostrava essa cena do... Essa cena do... Essa cena do... Essa cena aí do... Cadê? Bem aqui, ó. Essa cena da ponte... Vou dar play aqui e a gente chega na cena da ponte. E a cena da ponte, ó. Aqui, aqui. Ó. Tá diferente, né? É como se aqui já tivesse finalizado e aqui não tivesse finalizado. Então, assim, meio estranho. É verdade que isso aqui é uma imagem que supostamente veio de uma versão do primeiro trailer. De uma outra versão do primeiro trailer. Então, pode ser que de lá pra cá tenham mudado algumas coisas nos efeitos visuais. Mas... Né? Agora, outra coisa que é bem estranha aqui. O formato. Vamos olhar o formato. Esse aqui tá com um pridaço. Esse aqui tá com o ombro muito largo. A cintura muito fina. E esse aqui tá gorducho. Não parece que tem uma barriguinha aqui? Tá muito estranho. Tá muito estranho. Poderia muito bem ser alguém que pegou uns bonecos 3D e colocou lá. Tem até um movimento que o Homem-Aranha, o suposto Homem-Aranha do Endo Gáfio, faz aqui, ó. Que aí dá um mortal, ao contrário e cai aqui. Não, não é meio estranho? Não soa meio estranho? Vamos ver de novo isso aqui. Ó, chegou. Ó, uma aranha pulou aqui. Um pouco estranho esse movimento. E um pouco estranho o formato do corpo deles, né? Só que aquela coisa. Isso tudo também poderia cair no fato do efeito especial não estar finalizado. Ó, não finalizamos o efeito do formato dos personagens em si, sabe? O cenário talvez tivesse finalizado, mas o corpo não tivesse finalizado. E por isso que tá desse jeito. Assim, se isso for real, se isso for um dos vazamentos a serem confirmados, isso é gigante. É gigante. É a confirmação desses personagens todos no filme. Se isso for falso, bom, mais alguém trolando a gente. Outro detalhe aqui, que se isso for real, né? Tem uma questão aqui. Que os três estão mascarados. Então, será que mesmo num segundo trailer, onde os três Homens-Aranha podem aparecer, será que mesmo nesse segundo trailer, eles não vão aparecer sem a máscara? Tipo, Tobey Maguire não vai mostrar o seu rosto? E o Andrew Garfield também não vai mostrar o seu rosto em trailer? Isso vai ser uma surpresa só pro filme? Será que é possível? Até porque seria uma forma da Sony brincar com aquela questão, né? Será que são três versões de Homens-Aranha, mas os três são Tom Holland? Será que é isso? É uma forma da Sony brincar com essa expectativa aí, com essa teoria. Eu achei isso aqui bem interessante. Como nós tivemos tido vários rumores sendo confirmados, eu fiquei empolgado. e quis trazer aqui pra conversar com você a respeito disso. O que você acha? Você acha que parece falso? Você acha que parece verdadeiro? Daqui a pouco deve aparecer alguém na internet desmentindo isso ou confirmando isso. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Aí eu posso voltar aqui pra conversar mais a respeito com você. Comenta aí, vamos conversar. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.